É a fonte do funk, é o ponte do baguelão E do bom, inevitável nós não ser notado Fazendo um brincho e dá um penhão Inevitável nós não ser notado Baladeiro mesmo, que só volta no outro dia Acredito no amor, mas prefiro a putaria Já sofri na vida, hoje eu brindo com champanhe Na realidade, o amor não é só de ruim Baladeiro mesmo, que só volta no outro dia Acredito no amor, mas prefiro a putaria Já sofri na vida, hoje eu brindo com champanhe Na realidade, o amor é só de mãe Na realidade, o amor é só de mãe Vai, vai Família bem, se dá tranquilidade, cada um se come É porque hoje é dia de balas viram É a perversa que é em pro rolê E na garupa da época do centro Empina a bunda também na xm A nossa tropa tá sempre avançada Melhores baladas e o drink do bom Inevitável nós não ser notado Fazendo brinde de Dom Perignon Inevitável nós não ser notado Baladeiro mesmo, que só volta no outro dia Acredito no amor, mas prefiro a putaria Já sofri na vida, hoje eu brindo com champanhe Na realidade, o amor é só de mãe Baladeiro mesmo, que só volta no outro dia Acredito no amor, mas prefiro a putaria Já sofri na vida, hoje eu brindo com champanhe Na realidade, o amor é só de mãe Na realidade, o amor é só de mãe Na realidade, o amor é só de mãe Vai, vai Ave Maria, tinha que dizer o diorê